Nos próximos capítulos da novela, Surtilégio, quinta-feira, 11 de maio, capítulo 14, Bruno dá ordens a Eric para que vigie todos os passos de seu meio-irmão. Maria José se tranquiliza ao ver que o pai está bem e tudo não passou de um susto. Mauro e Lisete explica para Ulisses qual é a situação de Alessandro e Maria José. Maria José pergunta a Alessandro se ainda pretende se divorciar. Bruno volta para casa e pergunta a mãe o que Alessandro lhe disse. Vitória conta tudo, Bruno nega, Bruno nega tudo e insinua que um acidente deixou Alessandro com problemas mentais. Nos arte feito diz que ainda Maria José tem medo do que ele possa fazer e lhe pediu ajuda. Pedro conta para Alessandro e Maria José que foi agredido por ter queimado CDs e DVDs piratas. E afirma ter feito isso porque Bruno ameaçou denunciá-lo e quis eliminar as provas que podia incriminá-lo. Alessandro se oferece para pagar a dívida. Pedro diz a Maria José que Alessandro é um grande homem. Vitória continua convencida de que Maria José é a culpada de tudo e diz a Filipa que a deve ter se aproveitado de sua beleza para envolver Bruno. Paulo conta para Bruno que Alessandro está apaixonado por Maria José e diz que já tiveram uma noite de amor. Então gente, esse foi mais um resumo da novela Sustilégio. Não deixe de curtir e compartilhar para não perder nenhum resumo que vou estar aqui postando todos os dias para vocês.